Foi acionada para atender uma ocorrência também no bairro Pousada dos Fundadores, lá na cidade de Boa Esperança. Teve dois casos de furto lá e esse caso aqui é um caso bem complicado. Eles teriam encontrado ali dentro de uma empresa, né? Eles teriam entrado dentro de uma empresa. De acordo com a polícia militar, os criminosos levaram esses objetos aí, diversos materiais. Mas os criminosos foram identificados pela câmera de segurança. Então, aí os militares saíram em busca dos autores e encontraram a dupla, ainda com os objetos furtados. Eles foram presos e encaminhados à delegacia e o material apreendido.